Olha, energia solar, este é o futuro. Tem muita gente investindo nisso, tem muitas instituições já entendendo que esta é a solução e agora o Estado do Piauí está transformando isso num verdadeiro projeto, num programa que é irreversível. E as parcerias público-privadas fazem parte desse projeto também. Nós estamos recebendo aqui a doutora Viviane Moura, superintendente da SUPARC, que vai conversar conosco a respeito de como esses projetos estão se desenrolando aqui no Estado do Piauí, as mini-usinas de produção de energia. Doutora Viviane, boa tarde. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Como é que está o andamento desse projeto e que regiões serão atendidas? Boa tarde. Bom, esse projeto já tem contrato assinado. Na segunda-feira passada, agora, nesta semana, a gente assinou o governador junto com os secretários de Estado, assinaram oito contratos. Eles correspondem a oito mini-usinas que vão ser instaladas em algumas cidades do interior do Estado. Dos oito municípios que a gente indicou dentro do processo, a gente já tem hoje como validado pelas concessionárias, cabeceiras, caraúbas, canto do Buriti, curralinhos, barras e campo maior. Os outros dois, as concessionárias vão fazer levantamento em loco, tem alguns pré-requisitos técnicos que têm que ser avaliados. Esses contratos, eles juntos, eles vão ser capazes de fornecer toda a energia que é necessária para manter e cobrir os serviços dos prédios da administração pública estadual. Dos prédios da administração pública? Exatamente. Ou seja, toda a energia produzida pelo serviço público será gerada pela energia solar. Exato. O governo do Estado deixa de ser um consumidor e passa a ser um gerador de energia. E um gerador de energia para garantir o abastecimento de suas unidades. Ou seja, a gente tem dentre esses oito contratos, contratos com a Secretaria de Educação. Então, toda a rede de educação vai ser abastecida com essa energia. Toda a rede de saúde, a partir do contrato com a CESAP, contrato com a Secretaria de Fazenda. Então, esse projeto é um projeto que torna o Estado do Piauí alto o suficiente na sua produção de energia. Nos garante a previsibilidade com relação a uma despesa que oscila muito. A gente está falando aí de um dos elementos de despesa que é mais alto dentro do orçamento do Estado, que é o pagamento de energia elétrica. O pagamento de energia elétrica é o que custa mais caro? É o segundo depois de folha. Em todas as administrações públicas. É o segundo depois de folha? É, em todos. Qual é a ideia aproximada? Quando a gente fez os estudos, o Estado do Piauí pagava em torno de quase 47 milhões de reais por ano com a energia. A partir do contrato com as minhosinas, nós vamos pagar em torno de 36 milhões. É uma redução à economia aí de 10 milhões de reais por ano com a conta de energia. Funciona basicamente fazendo uma analogia com o que está acontecendo de uma forma muito forte com as pessoas físicas que estão migrando para as placas de energia solar com esse objetivo, principalmente, que é de reduzir essa despesa, que é uma despesa que cresce, a gente não tem controle. Por exemplo, há 15 dias atrás, a ANEL aprovou um reajuste da conta de energia. No caso das minhosinas, como a gente usa uma energia que é fabricada através desse processo de geração distribuída e que não sofre essa oscilação e nem sofre esse impacto e regulação pela ANEL, a gente não tem esse reajuste embutido dentro dessa conta. Agora vai funcionar da mesma maneira? Quer dizer, o que for produzido volta para o sistema e aí vai ser feita uma compensação com a participação da concessionária de energia? Exatamente, é a mesma lógica. Na verdade, essas minhosinas, elas geram energia, essa energia, ela entra no sistema da Equatorial, que é a nossa concessionária local, e aí a partir dessa compensação de energia, que é crédito e débito. O Estado continua sendo abastecido pela rede da distribuidora, porém, é creditado, todo o consumo, ele vai ser creditado com essa energia que vai ser gerada a partir das minhosinas. Certo, e também é um regime de parceria público-privada, que vai funcionar de que maneira? As empresas entram com o capital de investimento, como é que vai funcionar? Bom, as empresas juntas, nós estamos falando de três empresas que foram contratadas, elas vão investir mais de 150 milhões de reais, vão construir as oito minhosinas, e elas têm uma obrigação que é, além de investir nessa infraestrutura, operar e manter essas minhosinas durante um prazo de 25 anos. Então, elas vão ser remuneradas a partir da entrega da energia na rede e com essas minhosinas efetivamente em operação. Então, a gente está falando de uma compra de ativo, o governo, na verdade, está comprando um ativo que vai ser disponibilizado com capital privado e com serviço agregado, que é a entrega da energia, e com economia, que é o mais importante. Bom, nesse sentido, como é que vai ser, então, a economia? Se o governo vai pagar pelos serviços da parceria público-privada, como é que será feita essa economia? Exatamente por isso, porque, na verdade, o governo do Estado está pagando a concessionária, a PPP, 36 milhões e pagava a Equatorial 46, entendeu? Ah, tá, compreendi. Então, na verdade, deixa de pagar todos os 46. Todos os 46, só vai pagar os 36 milhões. Agora, ficou claro, imaginei que esses 10 milhões eram só de créditos que ele geraria com a produção de energia. Não, 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 a gente está substituindo despesa, na verdade. Deixa de pagar a Equatorial e a gente vai pagar a PPP. Pagava a Equatorial 46 milhões e 890 mil reais em 2019, sujeita a esse tipo de reajuste, e vamos pagar 36 milhões por ano com uma previsibilidade de despesa, porque essa despesa não aumenta, porque não tem esse reajuste. E se aumentar, ele é controlado pelo próprio... Ele é controlado pelo contrato. A gente tem uma cláusula de reajuste, são os índices tipo IPCA. Então, assim, a meta sempre varia entre 1% e 1,6%. E a gente está falando de reajuste da ANEL em torno de 4%. Havia a possibilidade de uma parceria público-privada também para a administração pública, para o centro administrativo, onde estariam ali os órgãos. Continua nos planos? Continua, inclusive, esse projeto das mini-usinas, ele se integra a esse outro, que é do centro administrativo. Toda a modernização, na verdade, do centro administrativo, com a concentração de todos os órgãos dentro desse único espaço. Uma mudança, inclusive, de layout, trazendo para dentro do modelo da administração pública um formato de trabalho mais integrativo, colaborativo, co-working, enfim. Esse projeto a gente terminou a estruturação. A gente ia começar agora a fase de consulta. Mas como a gente está terminando o Transerrados e o Zool Botânico, a gente vai lançar no início de janeiro. Já para a consulta e em fase de audiência, já a partir de fevereiro. Certo. Vamos falar, então, de Transerrados e o Zool Botânico, começando pelo Zool Botânico. Depois da pandemia, o Zool Botânico não abriu as portas ao público, em função justamente da necessidade dessa renovação, novos contratos, parceria público-privada. Quais são as possibilidades para o Zool Botânico? Na verdade, assim, o parque está fechado porque está em obra. A CEMAR aproveitou esse período de pandemia, precisava que o governo intervisse para melhorar a infraestrutura e a CEMAR está investindo em alguns pontos mais urgentes. Enquanto isso, a gente concluiu os estudos. Vamos amanhã, na sexta-feira, na verdade, a gente tem uma audiência pública, a nossa última audiência pública. A gente fecha o ano com o envio do processo para a Procuradoria-Geral do Estado, tem que passar pela análise jurídica da PGE. A gente espera que o projeto de lei seja aprovado na Assembleia até semana que vem. E no início do ano, a ideia é que a gente comece já com o processo licitatório, para que até março, no Mastadá, março, a gente tenha o contrato assinado. Março já funcionando. Como é que vai funcionar a parceria? Qual seria o papel do capital privado? Bom, a iniciativa privada tem uma missão que é muito importante, que é requalificar o parque, transformar o parque num bioparque efetivamente. Na lei, ele já existe como um bioparque. A ideia agora é transformar isso efetivamente em infraestrutura para que a gente possa ter um ambiente que integra a educação ambiental, integra o ser humano dentro do ambiente, desse meio ambiente, principalmente considerando o zoológico, respeitando as regras de convivência com tanto fauna quanto flora, e para a pesquisa ambiental também. A ideia é que o concessionário, para além de promover ações também, que ampliem a visitação, que melhorem a forma, inclusive, de utilização do parque, porque Terezinha é uma cidade muito quente. A gente se ressente de espaços verdes e espaços que a gente tem a maior integração com a natureza, espaço ao ar livre, e com os serviços e atividades que sejam próprias desse tipo de local. E o uso da botânica é para funcionar como esse espaço, mas respeitando sempre um limite, que é o limite da sustentabilidade, do desenvolvimento casado com o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente. Então, o privado vai ter que, paralelo a melhorar a infraestrutura, porque ele vai ter que investir em torno de quase 40 milhões, é isso que está projetado. A ideia é essa. A ideia é essa. Melhorar a infraestrutura, mas também trazer novas atividades, novas fontes, inclusive, alternativas de lazer, aumentar a visitação, mas sempre trabalhando com um foco de respeito à fauna e à flora. A ideia de ter animais lá continua? Continua, mas dentro de uma lógica de manter o que já tem. O que a gente vai fazer com o que já tem? Tem que manter, mas manter respeitando esse conceito de bioparque. Para dentro desse projeto, a gente trouxe um conceito muito moderno, que é o clausuramento, que a gente chama de clausuramento inverso. Quem fica enclausurado é o ser humano. O animal, ele fica muito mais próximo do seu habitat natural e o ser humano é que visita o animal dentro desse seu ambiente. Exatamente. Não seria bem isso, mas... Uma coisa que você possui um pouco mais nesse conceito. Isso, muda o conceito, até porque no bioparque, a gente tem o elemento da educação ambiental muito forte. Então, a ideia é que a gente trabalhe, por exemplo, com as guias e visitas guiadas, mas guiadas com foco muito no processo de educação, que haja essa integração entre homem e natureza, mas preservando sempre o conhecimento, o entendimento do local. E esse projeto foi um projeto que a gente teve um cuidado muito grande. Nós já estamos com quase 50 dias de consulta e a gente teve uma atenção especial nessa etapa de construir pontes com as entidades, trazer para dentro do projeto a visão da iniciativa privada, mas também da sociedade civil organizada, que trabalha com esse tipo de segmento, para melhorar, inclusive, o conceito e o projeto como um todo. Bom, falando agora da Transcerrados, o projeto talvez um dos mais aguardados, talvez um dos mais até rentáveis, imagino eu, porque vai viabilizar a produção, a agrícola nos cerrados, vai tirar um peso das costas do Estado, que é o dos investimentos ali nas rodovias. Você já tem previsão mesmo para esse ano, de 2021, ter uma resposta para essa parceria? Sim, sim. Amanhã a gente tem a audiência pública de Teresina, a gente fez uma audiência pública em Urussuí, voltada especificamente, inclusive, para os produtores. Com essa audiência amanhã a gente fecha, encerra essa fase de consulta pública. A Bolsa de Valores, através da B3, está apoiando esse projeto. A gente, no nosso cronograma, em janeiro, a gente lança edital e início de março, logo que passar período de 30 dias, que é o período que a gente tem que obedecer de publicação do edital, a gente faz o leilão do projeto da Transcerrados na Bolsa de Valores. É um projeto realmente muito aguardado, a gente sentiu isso lá em Urussuí. A rodovia, ela não é só estratégica para o Piauí, ela é uma rodovia estratégica para o contexto nacional. Nós estamos falando de uma área que mais cresce no país do ponto de vista de exportar, principalmente de exportação, de uma commodity que hoje cresce na economia, tem um valor agregado e agrega outros valores relacionados à infraestrutura, que é o agro, nós estamos falando dos grãos, o setor de grãos. E a rodovia, ela está projetada para que o privado, além de implantar mais 117 quilômetros, que são 117 quilômetros que estão sem pavimentação, também seja responsável pela operação e pela manutenção durante 35 anos. Então, durante 35 anos, o governo do Estado não vai mais ser, de certa forma, responsável por manter e por operar. Vai ter um concessionário que vai ser responsável por deixar a rodovia sempre em condições de trafegabilidade, garantindo apoio e suporte, principalmente, de guincho, de saúde, com ambulância e a atenção mínima necessária para os usuários da rodovia. Se isso acontecer, vai ser a rodovia com melhores serviços aqui no Estado do Rio. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Em relação ao interesse eventual dessas empresas, evidentemente que no Brasil existem empresas com este know-how, é atraente para essas empresas fazer esse negócio? Há duas semanas atrás, Mato Grosso licitou quatro rodovias, na Bolsa de Valores também. E a gente viu o mercado com muito apetite nesse setor, primeiro porque a gente tem duas garantias de receita. Uma receita vem pelo pedágio e nós temos uma vantagem muito grande com relação a Transerrado, que é a compreensão e o entendimento, principalmente de quem mais usa a rodovia, da necessidade da infraestrutura e de não ter objeção com relação ao pagamento do pedágio. E isso é um ponto muito positivo para o mercado. E o segundo... Quem transporta aceita pagar desde que haja serviço. Ele está pagando menos até, porque o custo do frete hoje sem a rodovia é muito mais caro. Eles fazem essa conta e, assim, é quase que 120% a mais do que eles pagam hoje de frete, de custo de frete, pela ausência da rodovia. Então, eles não se opõem. Isso para o mercado, para a iniciativa privada, é muito importante. O segundo é o fato do governo do Estado estar se propondo a pagar o restante, o complemento, através da contraprestação pública e essa contraprestação pública ser garantida em cima de um fluxo de receita, que é o nosso Fundo de Participação Estadual. Aí a arrecadação... É, para você ter uma ideia, Jorge, que a gente tem uma... Dentro dos estudos, a gente conseguiu mostrar que, ao longo desse período, dos 35 anos, nós vamos ter um incremento aí de quase 12 bilhões no ICMS, só por conta da implantação da rodovia. 12 bi. 12 bi. E o custo da rodovia que o Estado vai pagar, através dessa contraprestação, ao longo de 35 anos, vai ser de 750 mil reais. 750 milhões de reais. É mais do que lucrativo, é mais do que interessante para o Estado. Claro, a gente está falando de um investimento que tem como foco prover uma infraestrutura que vai gerar desenvolvimento e crescimento, econômico e social, principalmente. Em relação às parcerias público-privadas que já foram firmadas e que já estão em andamento, por exemplo, o da SEASA, o do Ginásio Verdão. Como é que a SUPAC está avaliando o andamento desses contatos? O resultado é muito positivo. Todos os nossos indicadores e as pesquisas de satisfação mostram isso. A última pesquisa de satisfação, com relação ao Piauí Conectado, para você ter um exemplo, nós chegamos a 85% de aprovação com relação ao projeto por quem utiliza essa internet que está sendo viabilizada através dessa PPP. Todos os projetos, cada um no seu segmento, tem dado respostas positivas. A gente tem serviços sendo prestados com melhor qualidade. A gente viu uma transformação social. É só olhar a água de Teresina. O que aconteceu nesse BR Obró? O quanto que a gente teve de pessoas beneficiadas com a oferta de água, o impacto disso na vida dessas pessoas num período da pandemia, principalmente. Então, a gente está falando hoje, praticamente, de quase um BIC investido, já investido, não estamos falando de investimentos, é investido pela iniciativa privada em projetos que são do setor público, que nós continuamos, como governo, acompanhando, monitorando, fiscalizando. Os privados, essas concessionárias, elas trabalham como uma representação do governo para a sociedade, levando serviço e melhor infraestrutura. É, agora a fiscalização tem que ser reforçada. Reforçada, sim, sim. Esse trabalho a gente tem feito junto com as secretarias de Estado. SEASA, a Secretaria de Agricultura Familiar, acompanha junto com a gente a evolução, monitora os indicadores, monitora as regras de contrato. Então, o Estado, ele deixa de ser o executor e passa a ser o regulador dentro desse projeto, acompanhando a entrega dos serviços para a população. Em relação aos serviços de água, que é feito pela Agespisa no interior do Estado, também há previsões de parceria público-privada? Isso está a cargo das prefeituras, que são os prestadores iniciais dos serviços de abastecimento? Então, a gente tem um desafio. A gente tinha terminado dois projetos, Floriano e Picos. O grande desafio foi a mudança no marco regulatório. O marco regulatório, de certa forma, impôs algumas restrições para o governo, através da Agespisa. A gente está esperando a análise do Congresso com relação ao veto, porque se o veto não passar, a gente vai ter um problema com relação à estruturação desses estudos e o formato. O que não quer dizer que a gente não tenha outras alternativas. Tem sim, mas aí a gente vai ter que remodelar. Porque o que foi dito é que a aprovação desse novo marco geraria mais facilidades nesses estudos. Ele gera na medida que os municípios estão preparados para trabalhar com parceria público-privada, porque, na verdade, os municípios aqui vão ter que protagonizar na entrega desses estudos. E, assim, é bom para municípios superavitários, mas municípios deficitários vão ficar fora do contexto. O que é que a gente estava modelando? A gente estava modelando estudos que integram municípios superavitários, mas também trazem a obrigação do privado assumir os municípios deficitários. Essa conta, ela tem que fechar. E ela só fecha quando a gente consegue colocar o Estado como um centro para organizar. E a ideia era essa. Para vender filé e osso, vamos dizer... Isso, como a gente fez com os rodoviários. O que foi que a gente fez com os rodoviários? Para o mercado era muito interessante ficar só com Terezina, mas a gente trouxe para dentro do projeto Floriano e Picos. Então, assim, a gestão, ela tem que ser pensada sempre em atender a população como fim. O foco é em quem vai usar, por exemplo, o terminal. Então, o governo não pode pensar só no interesse do mercado. Tem que fazer esse equilíbrio. Essa é a nossa função. Doutora Viviane, eu sei que não toca diretamente o governo do Estado esse assunto, mas o know-how da senhora, da superintendência, está no Piauí. O governo federal está planejando fazer uma parceria público-privada envolvendo o Parque Nacional Serra da Capivara e outros oito parques pelo Brasil. De alguma maneira, o governo do Estado está acompanhando isso, observando de perto? Tem parte do capital do Estado em algum momento desse contrato hoje feito com a funda? Sim, assim, a gente tem acompanhado. O ICMBio é quem conduz esses projetos. Eu vi há uns 15 dias atrás, antes de sair a notícia, o pessoal do PPI entrou em contato. Até para saber se a gente tinha mais informações sobre esse projeto. A gente acompanha, mas assim, a gente não tem nenhuma gerência sobre os estudos. Esses estudos vão ser tocados pela União agora. É claro que, por ser um parque, e além de um parque, a gente está falando de um equipamento, de uma infraestrutura que, de certa forma, afeta toda a nossa logística também econômica, social. A gente vai acompanhar o desenvolvimento desses estudos, até também para saber o impacto na região, como é que eles vão incluir, inclusive, as pessoas dentro do projeto. Porque o Estado do Piauí, através do nosso trabalho, tem sempre como foco, dentro dos projetos de PPP, as pessoas. Não foi à toa que a gente foi premiado pela ONU. Porque a gente observa como elemento principal dessas parcerias o ser humano. Como é que a gente transforma a vida das pessoas? Como é que a gente consegue gerar emprego, gerar renda? Então, a gente vai acompanhar esse projeto muito de perto, para ver o desdobramento e como vão ser incluídas as pessoas que moram próximo ao parque, os municípios que estão na região que ficam próximos do parque. É mais ou menos nesse sentido. E a gente tem um projeto, o governador pediu que a gente trabalhasse um projeto chamado Cidade do Turismo. E tem o aeroporto de São Raimundo do Nonato, que são diretamente influenciados em razão desse projeto que vai ser desenvolvido pela União. Qualquer sensível mexida nesse sistema pode afetar. Com certeza. E assim, hoje, como presidente da rede PPP, hoje eu lidero a rede de unidades de PPPs do Brasil, eu tenho uma missão, fazer com que a gente articule melhor com a União projetos que estejam inseridos dentro dos estados e dos municípios. Eu quero agradecer. Muito obrigado, doutora Viviane Moura, pela participação aqui conosco, superintendente da SUPAC, que é a superintendência responsável pelas parcerias público-privadas do estado do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.